Eu vou te ensinar a montar ótimos timbres com a sua Bose MS3. Meu nome é Eric Paulucci, eu sou artista e técnico de produto da Bose e eu criei Live Pack, que é uma aula completa, onde eu vou montando vários presets pra te ajudar de forma rápida com a sua Bose MS3. Lá eu vou mostrar de forma objetiva, mapeamentos, timbres, opções, seleções, controle midi, funções e com certeza vão mudar o jogo pra você. Essa aula exclusiva tá com um valor super especial, promoção de lançamento e você não pode ficar de fora dessa. Olha só os timbres que você vai aprender a montar no Live Pack. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.